agora eu vou ver junto com vocês que é o vídeo do carro novo do Renato e esse vídeo é um vídeo meio que especial que é um vídeo como é que eu posso pegar e falar é um vídeo meio fora da curva a mais porque envolve a fofoca que eu tinha falado o que acontece o carro como vocês sabem é um uma Porsche Boxster correto beleza eu vou mostrar aqui para vocês revelei meu novo carro só que eu vou puxar aqui para vocês o que que aconteceu ó 6 de dezembro de 2022 isso aqui é uma conversa minha com o Maresi aonde ele postou uma foto e eu falei assim eu vi a Caiman que tava aí hein linda e ele falou tava zera já foi isso foi dia 6 de dezembro de 2022 por que que eu tô falando isso porque na verdade eu achei era o qual que era a foto a foto era a mel que é a filha do Maresi dentro de uma Porsche branca igualzinho essa aqui só que como eu não sabia se era é com o teto ou sem eu falei nossa tô mal mesmo chat eu falei deve ser uma Porsche Cayman a uma Porsche Cayman deixa eu mostrar aqui para vocês Porsche Cayman é cadê 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 coloca aqui branca isso eu achei que era uma dessa aqui eu achei que era literalmente uma dessa aqui isso eu falei que era em 2022 aí agora tipo assim porque mano vocês vocês não estão entendendo que eu quase descobri esse carro naquele ano eu quase descobri esse carro novo do Renato naquele ano e ele vai falar isso no segundo vídeo mas vamos assistir primeiro esse vídeo aqui agora Fala galera Renato na área Beleza Seguinte galera vamos que hoje é dia de revelar o meu carro novo para vocês Aliás carro novo mais ou menos né mano carro que tá aguardado um ano escondido um ano hoje o bagulho vai ser doido porque mano tem um carro que eu tô escondendo faz um ano um aninho certo um aninho que eu tô escondendo de vocês e hoje chegou o grande dia de revelar ele então vem comigo e bora E aí Não vamos embora Alunco E aí 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 Olha o Thiago! Bom galera, para quem assistiu o vídeo de ontem, eu falei para vocês que o carro está escondido dentro do condomínio de luxo, do amigo meu médico, vamos lá. Boa tarde, eu falo na casa do Dr. Vinicius. Mentira que estava na casa do Vinicius esse tempo todo. Valeu! Aí galera, consegui a motorização para entrar. Olha aí galera. No Sun Lake, no condomínio do Zanella. Está fechado as sete chaves, tá ligado? Está dentro do condomínio de luxo. Ah, onde né galera? Esse carro nunca, nunca, nunca ia ser encontrado. Então a partir daqui a gente não pode passar muito da velocidade. Aqui era máximo 25 km por hora. Então vamos nessa. Mas é um condomínio lindo, mano. Um dos condomínios mais lindos aqui da minha cidade de Londrina. É um condomínio realmente muito de luxo, viu chat? Sem brincadeira nenhuma. Uma casa para vocês terem uma noção nesse condomínio aí. Quem está ligado fala eu aí, viu? Mano, porra. Dois milhões? Dois, três milhões. Se você quer alugar... Ah, dez mil reais, mano. Um dos mais caros também. Um terreninho desse aqui, Jota. Desse daí, ó. Terreninho. Mais de um milhão, irmão. Terreno. É louco, irmão. Grana, hein? Meu Deus do céu. Então galera, bora. Que é o seguinte. Só para vocês terem uma noção. Quem mora aí? O Zanella. O Caio Araújo. O Thiago não. Mano, não sei. O carro tá... Quem viu o vídeo ontem? O carro tá escondido no meu amigo todo. A família da Bia mora aí também. Da Bia, namorada do João Caetano. Doutor Vinicius. Ele é um médico, certo? Um médico muito foda aqui em Londrina. Brabo. E eu... No dia que eu conheci ele, no dia, mano. No outro dia eu falei assim, mano. Tem uma vaga lá na sua garagem? Ele falou, tem. Eu falei, mano. Esconde um carro lá pra mim. Ele falou, escondo. E tá desde... Desde então o carro tá escondido na casa dele. Então bora. Que hoje a gente vai revelar o carro novo. Carro velho novo, mas é um carro novo, né? Não deixa de ser um carro novo aqui no canal. Então bora. Aí, ó. O carro aí, ó. Eeeeeee. Coisa boa. Olha lá o doutor lá. Tô ficando velho. Ah. 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 Ai, ai. Doutor do céu. Já vai chegar pra... Chegar. Tomando remédio já, viu? Mano, eu não tô acreditando que ele escondeu, cara. Isso é sens... Cara. Mano. Cês têm noção que ele... O Rezende mora aí? Não. O Rezende mora em outro condomínio. Não é nesse aí, não. Cês têm noção que ele escondeu um carro por um ano na casa de uma pessoa? Dessa vez eu acreditei, porque não é possível. Porque igual eu falei pra vocês, eu quase adivinhei esse carro. E aí? Belezeira? Galera, esse aqui é o doutor Vinícius, tá nos Estados Unidos, e aí? Cheguei ontem de férias. Ontem eu vim aqui, eu não consegui pegar o carro porque o carro tava trancado, né? A chave tava aí dentro. O cara que esconde o carro por um ano desvalorizando... Não sei, acho que... Será que eu dou? Ah, sim, né? É... Cara... Tô bravo de ser, bicho. Mostra a chave pro pessoal. Aí, ó. Ó, eu vi lá uma galera... Uma galera acertou, viu? Nos comentários. Sério, mano? Já sabe que carro que é. Doutor, vamos falar um bagulho aqui? Vamos... Primeiro, vamos mostrar o carro, né? A galera tá esperando, vamos mostrar o carro. Depois a gente fala a história. Pode ser? Pode ser. Ou... Não, acho melhor a história primeiro. Não, a história primeiro, mas é massa. Calma aí. Segura. Primeiramente, vamos entender porque que esse carro tá aqui na casa de um médico. Primeiramente, vamos entender. Doutor, explica como que a gente se conheceu, primeiramente. Né? Porque a galera acha, né? Que eu fui fazer um... Um aumento, né? Vai lá. Vai, vem aí. Só pra diminuir, né? Fala aí, doutor. Na verdade, eu conheci o Renato através de uma doação que ele fez aí pra uma criança que tava precisando... É... Tava... Doente, precisava... Anônimo Game mandou cinco reais. Oi! Como é que ele comprou essa Porsche junto com o Mustang se ele comprou o Mustang em junho de 2023 e você conversou com o Maresi em dezembro de 2022? Então, eu não sei. Eu sei que quando ele fala, ele fala exatamente isso. Que ele... Qual que... Eu vou resumir a história aqui pra vocês. Pra vocês que não tão entendendo o que que aconteceu. Qual que é esse furgúncio? O Renato tinha esse carro aqui, chat. Não tinha, ó. Renato Dodge Challenger. Quem lembra desse... Quem lembra desse carro aqui? Fala eu aí no chat. Radio! Esse aqui. Esse dojão aqui. O Renato tinha esse carro aqui, ó. Esse Dodge Challenger aqui. Beleza. Esse Dodge Challenger valia um milhão e cem, um milhão e duzentos mil. Pra mim... É um dos carros mais lindos que o Renato já teve. Perfeito. Só que muito arisco. É... É um carro difícil pra pegar e domar. Ele foi e vendeu esse carro pra uma loja aqui em Londrina que chama Raston Motors. Essa Raston Motors... Essa aqui, ó. Essa Raston Motors, ele vendeu o carro por um milhão e cem. E aí ele tinha grana pra pegar e comprar alguns carros. Aí nessa... Né? Nessa loja premium de carros super esportivos. Um desses carros foi o Mustang Mach 1. Que foi o que o Boquinha ganhou. Beleza. Esse aqui, ó. Exatamente esse Mustang aqui. Que o Boquinha pegou e ganhou no desafio. Quem lembra? Quem tá comigo? Quem entendeu até agora? Fala eu. Raston Motors. Só que esse carro vale uns 530 mil reais. Ele vale só 530 mil reais. E, mano... Ele tinha um dinheiro ainda pra pegar e comprar. Tá ligado? Pra pegar e comprar. Eis que, senhores... Agora vem a revelação. Porsche Boxster S. Ano 2015. 527 mil reais. Quilometragem 43 mil. Rádio! Rádio! 14 de abril de 2023. Gabriel Ferreira mandou 3 reais. Oi. Ele podia dar os bancos pro Guilherme, né? Com a logo da Porsche. Aí que tá. Aí eu já não sei. Dudu Pica Grande mandou 3 reais. Salve. Não, eu tô adorando o Dudu mandando... Cara, obrigado Dudu. Mano, de verdade. Eu acho que você já ganhou. Você já me deu uns 30 reais hoje, Dudu. Enfim, eu não sei certo... Eu não sei certo... Se é... É... Em qual momento que eu falei com o Maresi. Mas teve uma hora... Que o Maresi foi ver esse carro junto com a filha dele. E o Maresi pegou e tirou uma foto e ele postou tipo nos stories. Mas mano, pouquíssima coisa. E aí eu peguei e falei assim... Cara... De quem que é essa Porsche, hein? E aí o Maresi virou pra mim e falou assim... Ah, essa Porsche é minha. Falei... Maresi com Porsche? Nem fudendo. Mas deixei isso quieto. Tá ligado? Então ó... Ele comprou o Mustang do Boquinha. E depois ele inteirou 527 mil reais pra comprar essa Porsche 2015. E ele pegou essa Porsche... E guardou na casa do doutor. Aí eu pergunto pra vocês, mano... Quem é o louco que guarda o carro por um ano? Eu nunca vi isso. Tipo... O carro podia desvalorizar. Ele tá perdendo dinheiro com o carro na garagem. E ele não... Não mexeu no carro. Outra coisa que eu sei que tipo assim... Muitos de vocês vão ter dúvida. Ah! É aquela Porsche que ele teve? Não. Não é aquela Porsche. Aquela é outra Porsche. Essa aqui é outra Porsche também. Não tem nada a ver. Eu sei que alguns de vocês vão pegar e falar assim... Qual que é a diferença dessa Porsche pra Porsche do Guilherme? Essa Porsche aqui 2015. O ano é o mesmo. A do Guilherme é 2015 também. Essa aqui também é 2015. A do Guilherme é uma Porsche Boxster S. Essa aqui também é uma Porsche Boxster S. Mas... Essa aqui tem 43 mil quilômetros. A do Guilherme tem 22 mil quilômetros. É só isso. Não muda mais nada. Eu acho que se muda é um botãozinho lá no... Um botãozinho ali no painel de... 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 Suspensão e só. Muda nada. Então, cara... De verdade. Isso aqui eu desacreditei. O cara guardou uma Porsche Boxster por um ano na casa de um amigo que ele mal conhecia. Salve com o Ramiro. Tamo junto. Ah! E outra coisa. No símbolo... O Instagram mandou 3 reais. É nóis, Dudu. É... Outra coisa. O... O símbolo daqui no... No... No banco... Tem o logo da Porsche. Então, tem um opcional a mais aqui nessa Porsche aqui. Então, eu não sei qual que é a mais cara. Eu acho que é do Guilherme. Por causa da quilometragem. Eu falava de algumas coisas e aí eu pedi para o Renato. Ele morava aqui no condomínio. É. Isso ninguém sabe. Eu tive uma casa secreta aqui. Você já é igual de... Mas a gente já sabia. Mas enfim... Outro segredo. Um ano. Não. Eu tive uma casa aqui nesse condomínio e não tenho mais. Aí o doutor sabe. É. Eu tenho alguns investimentos por aí. Sim. Mas eu deixei de ter aqui. Sim. Tá. Um ano, né? Um ano. Um ano. Aí eu fui lá pedir essa doação para ele. Ele fez a doação e a gente se conheceu. Foi um menino, galera. Um menino estava em estado... Avançado, né? Isso. Terminal. Estava em estado do terminal. E aí a galera daqui do condomínio meio que se comoveu. Um deu um playstation, eu dei uma televisão. E juntou. E o menino ficou super feliz. E aí depois ele acabou de ver ele falecer e tal. Mas a situação ele ficou muito feliz naquele momento, né? E aí eu conheci o Renato. E aí ele falou. Ô, nego. Você curte carro? Não sei o que. Eu falei. Curto. Porra, desculpa. Bom, então semana que vem tem o Drift. Aí ele me convidou para ir para o Drift e aí a gente começou a... Não, e a gente mal se conheceu. Eu falei assim. Tem uma vaga lá na sua garagem? É. Bem assim. Viu, você não tem uma vaga na garagem não para esconder um carro? Mas você acredita, faz mais de um ano isso? Faz um ano, cara. Cara, um ano que você que tá aqui. Olha, eu já usufrui já. Mano, esse cara é doente. Não tem que movimentar o óleo, né? Esse cara é doente. Ele andou. Vamos mostrar o carro então? Vamos, mano. O óleo não pode ficar parado no motor. Tá certo, tá certo. Boa. Mano. Então, galera, foi assim que o Dr. Sibili se conheceu. E aí, por que que eu escondi aqui? Que nem eu falei, esse carro aqui tampado é só mais um. É ou não é? É. Tem outros Porsches aqui no condomínio. Você já falou. Mas tá bom. Ai, caramba. Tá bom. Eu não sei. Eu já tinha revelado, né? Agora só o ele, quem sabe, pô. Tá bom. É, resumindo, o doutor ficou andando de Porsche por um ano. Juntas! Juntas! Já vi que não tava tão seguro aqui, né? É, vi que não era tão de confiança. Mas sim, aqui era normal. Então ninguém ia desconfiar desse carro meu escondido. Então vamos lá, doutor. Você puxa aí, eu puxo aqui. É em 3, 2, 1. Não deixa de ser um carro novo. Mas esse é o meu carro novo. Querem placa? Querem a placa? Eu já tinha puxado essa placa já faz um tempinho. Mas vamos puxar ela aqui de novo. Vamos puxar ela aqui pra vocês verem. É... FMZ, né? FZM 2H78 Essa aqui, chat. Porsche Boxster Ano 14 Modelo 2015 Vocês sabem que contam é o modelo Que conta o modelo, né? Branca 315 cavalos Sorocaba 10 pau de PVA por ano Vocês tem que pagar. Quem quiser esse carro aqui. Ooooooooooo Que loucura essa aqui, né? O cara escondeu por um ano esse carro, né? Salve, Adrian! Los... Salve para mim, Adelaide, 294 Sou muito teu fã Mandar um beijo Puroca 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 Olha lá, 44 mil quilômetros aqui, ó. Não, eu tô impressionado. Rapaz, que coisa linda, mano. Galera, um Porsche Boxster S. S. Essa letra aqui, ó. Importante. Essa letra aqui muda muita coisa. S. Porsche Boxster S 2015. Muita gente vai falar, Renato, você não vendeu o seu Porsche, porque eu tinha um desse, né? Pra quem não sabe, eu tinha um desse. Mas não é o mesmo. Mas não é aquele meu carro. Eu queria que fosse. Não é. Vamos ver que não é aquele meu carro. Pra quem é das antigas aqui? O capô era preto, esse aí é marrom. O meu carro tinha roda diferente. Esse aqui é a roda, se não me engano, da Turbo. E meu teto aqui, ó, é que é um marrom. Tá vendo? O teto que eu tinha lá era um teto preto. Preto. Então esse aqui é marrom. Queria que fosse. Mas fora isso, é o mesmo carro. É a mesma coisa. Tipo, não muda nada. É o mesmo carro. Aquele azul bebê que você plotou de azul bebê, é isso? Isso. É o mesmo interior, ó. Que é muito raro, ó. Que é um... Terra cota? Um interior caramelo, certo? Ah, não. É caramelo. Que isso, filho? Coitado. Tá doido? Não faz assim, né? Mano, tá um ano sem poder. Usa o campeão, né? Não, sete anos, né? É. Três anos é uso campeão. Eu falo campeão, é campeão. É campeão, né? Campeão. Campeão. Um ano, eu fui indo no Porsche desse. É campeão, né? O que você me fala? Galera, então esse Porsche aqui tá escondido esse tempo todo, né, mano? Mano, é que, sendo sincero, eu não queria que ficasse tudo isso, mas foi o tempo necessário. Eu já contei a história desse carro. Eu comprei esse carro, galera. Eu comprei esse carro pra dar em um desafio. Eu vou fazer um desafio dele. Que, inclusive, não entendi porque eu menti, já aconteceu algumas provas e tá acontecendo, né? Não posso falar muito bem, mas... E o prêmio desse desafio é exatamente isso aqui. É uma Porsche Boxer S. Sim, galera, um carro de meio milhão de reais. Eu paguei nele há um ano atrás 570 mil. Eu paguei. Foi o que eu paguei aqui. E você andou? Fala o que você tem que falar desse carro. É, não tem o que falar disso. O rompo desse carro é animal. Eu costumo dizer... A esportividade é um carro na mão, né? Eu costumo dizer... Não vai ser pra dar um rolê agora? Não vai ser pra dar um rolezão? E eu costumo dizer que é o carro perfeito. Vocês vão entender por quê. A gente vai dar o primeiro rolê, mas antes também, né? Nossa, 570 mil reais nesse carro aí. Meu Deus do céu, não dá! Mano, a gente vai mostrar a reação dos meus amigos. Eles não fazem ideia que eu tô um ano com esse carro assim. Tô um ano escondendo. Você tem lição que tá um ano aqui, ó? Tava naquele cantinho ali, ó. Ele tava lá naquele cantinho? Naquele cantinho. Tinha todos os carros na frente pra ninguém ver. Você só tinha aula aqui fora quando era pra andar? É, eu tirava uma vez por semana, a cada 10 dias só pra dar uma... Dá uma volta. Dá uma voltinha aqui. Dá uma aceleradinha ali. Tá liberado, pai. Mano. Olha lá, ó. Vamos lá. Olha o projeto até como funciona. Ó. Caramba, velho. Nossa. Olha isso. Que lindo, velho. Você vai zerar o game demais, né? Assim, a tecnologia que ele tem, cara. Não é de época, vamos dizer assim, né? Não, mas, cara, se pega qualquer carro de época mais simples, ele tá... Ele tá à frente. Tá à frente, né? Sabe o que que é o foda? Tipo assim, por que que o pessoal prefere comprar esse carro? E por que que esse carro em específico aí é caro hoje em dia ainda? Porque se você pegar, por exemplo, aqui, carros na web. Na web, Porsche Boxster S 2015. Vai puxar a ficha técnica aqui dela. Olha isso aqui, chat. Ela é... Deixa eu ver. 2015 mesmo? 2015. 518 e tal. Cadê os cilindros? Ó. Elas são seis cilindros. Esse é o diferencial. Se você for puxar hoje, Porsche Boxster 718 2019. Sei lá. E coloca aqui no Carros na web. Você vai ver que não é seis. São quatro. Então, por isso que o pessoal gosta bastante dessa Porsche. É muito top. Eu, eu, eu considero que esse carro tem até mais tecnologia que a minha Ferrari. Lógico que a minha Ferrari é mais antiga, né? Mas até 2014 foi a mesma coisa. Muito mais tecnologia, mano. Muito. Tipo assim, esse carro aqui é incrível. Eu, assim, eu falo que eu tenho uma Ferrari. Minha Ferrari tá aqui. Amam ela. Eu acho que ela tem qualidades que ele nunca vai ter. Que é o motor, né? E o nome. Mas aqui é zero de vidro, irmão. É conversível. É top. Vamos dar uma ligadinha? Não, e sem contar que ela é um carro que você pode andar na cidade, né? A gente sabe que a nossa pavimentação não é perfeita pra esses carros super esportivos, né? E aqui? Mas a Porsche, ela, você não passa sufoco, não. E olha que legal, galera. Onde colocar a chave da Porsche não é no lado direito igual aos carros. É aqui na esquerda. E se você estranha no início, aí você vê que, ó. Olha aí, bateria. Dropou? Drogou? Drogou? O que chama o propô? Sete, oito. Olha isso, cara. Olha isso, que belíssimo. Vou dar um passo aqui. Olha isso, mano. Vocês acham bonito, molecada? Ah, eu acho da hora, mano. Para de bater! O que? Ai, mano. O que ele tá fazendo? O que esse cara da vazenta ali? Tá pegando... Eu acho que eu queria mostrar o ronco pra vocês, mas o ronco eu vou mostrar no primeiro rolê, porque ainda tá no condomínio fechado, mas só um vai. Agora ele vai levar a Porsche e vai deixar ferrado. Ah, agora vai deixar ferrado um ano, né? Um ano. Um ano. Eu achei que você ia falar outra coisa. Agora ele vai levar a Porsche e vai deixar uma multa aí. Já levei multa aqui, hein? Eita. Olha isso, galera. Nossa, não tem o que falar, né? É uma máquina. Isso é uma perfeita. Caramba, mano. Que coisa, hein, mano? Cara, eu acho de verdade esse carro muito bonito. Agora, 530 mil reais aí é... Nossa, é de doer o coração, mano. Sabe o que é mais massa? É. Que eu acho que pode ser nossa, né? É. Pode ser nossa. Ela pode voltar pra garagem. Nossa, João Vizinho. Ela nunca deveria ter saído. O doutor tá convidado. O carro eu acho da hora, mas 530 mil reais é foda. Tamo aí, tamo no paro, né? Muito dinheiro. Tamo aí. É isso aí. Então é isso, galera. Esse é meu carro. Tem muito que mais mostrar. Vamos agora dar um rolezinho. Você consegue pilotar na Ferrari pra mim? Sim, sim. Certeza? O Renato vira pra você, chat, e ele fala assim... Pô, mano, vou ficar aqui com a porta. Você consegue pilotar minha Ferrari, mano? Você tem essa responsa de quase 2 milhões e meio. Não tem seguro. Tem que dar uma aula rapidinha ali, mas eu preciso de uma aulinha rapidinha. Você nunca dirigiu ela? Já sim, né? Então vamos. Você vai na Ferrari pra mim? Vou. Que sacrifício. Eu levo ela. Ó, para de me secar, cara. Tá bom. Eu vou na Porsche e você vai na Ferrari. Fechou! Amém. Então tá bom. Posso confiar? Que problema. A câmera lá dentro tá filmando, então. Não, eu vou. Dois por oito. Então tá bom. Então bora, então. Bora dar um role. Calou, bebê? Ó. Cuidado, viado. De Deus. Bora nessa. Vamos tirar a nave aqui, ó. Da mansão do meu doutor. Olha aí, ó. Ó a mansão. Ó, dois andares. Não sei que não estuda pra virar médico, não. Olha aí, ó. Médico, né? Então, galera. Tamo tirando a Porsche agora aqui do condomínio. Vocês já viram. Eu vou fazendo o primeiro rolê oficial. Mas eu só andei nesse carro aqui, mano. Uma vez só. Nem lembro como que foi. Esse carro tá realmente um ano. Um ano que eu não venho visitar ele. Um ano sem ver ele. Um ano sem tocar nele. Mas fui doido. Então vamos sair do condomínio e bora. Meu Deus. Bora. Eu já dirigi ela. Aruan, comemora comigo. Belgeia Morena hoje. Ué, como assim? Parabéns pra você, Marcão. Tamo junto. Mas, vixe Maria, é uma responsabilidade de tanto, velho, esse aqui. Pai da glória. Bora. Passar o Cintio. Deixa eu matar a Ré. Simbora. Nesse momento eu só queria ser o Jota, hein? Só nesse momento. Nos outros que ele pega o Renato, não. Só no automático. Vamos sair do condomínio. Aí. Aí, tava bem guardado, hein? Bem escondido. Muito bem escondido. Bora. Já tamo na rua. Bora. Vamos dar um puxadinho aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai ter essa marca já, tá bom? Meu Deus. Nossa, o Jota tá canelando, mano. A Ferrari. Canelando. Que isso, Jota? Vamos atrás. Caralho, o Jota sumiu. Meu Deus. Rapaz, esse bagulho deu uma dançada ali. Nossa, você deu medo, hein? Certeza, velho. Vocês, como todos vocês nossos que viam esse vídeo, vocês devem estar querendo, velho. Vocês devem sonhar com o bagulho desse rimar, hein? O bagulho é louco demais. Para ele puxar, tem que ir com cuidado, viado. Olha o Jota lá na frente. Sai moto! Sai moto! Como assim sai moto? Bora! Vou voltar tudo embora, o Jota tá canelando, mano. Mano, o Jota tá difícil até dar o Jota, velho. Tô rápido, mano. Alcança aí o Jota. Bastareto, velho. Ui, tá acelerando? Olha aí, ó. Olha isso! É, mas só faz barulho também, viu, Renato? Não faz muita coisa aí essa Ferrari, não. As duas, nada, hein? O Renato tá aqui atrás. O Renato tá atrás. 5 reais. Aruana, a Porsche ganha da Ferrari? Não, não tem. As duas, nada, hein? O Renato tá aqui atrás. 3 reais. Salve, candidato e sorriso lindo. Mano, eu nunca vi a minha Ferrari, alguém andando assim. É muito bonito, mano. Tá louco, que brisa. Eu tenho que fazer mais vezes isso. Deixar alguém dirigir e eu ficar dirigindo atrás só pra ficar olhando os carros. Deixar alguém, contratar alguém pra isso. Tem alguém aí pra... Que tá sem emprego. Que tem responsabilidade pra dirigir esses carros aí. Manda o currículo, viu? Olha que coisa linda, mano. Olha aí, ó. E o Juá tá canela, viu, mano? Canela. Então é isso, galera. Pegamos o carro. Vou fazer o vídeo. Onde que entrega currículo aí pra... Pra dirigir os carros do Renato, hein? Reação dos meus amigos. É, alguém quer ir na frente aí pro Renato ir atrás? A história mais legal desse carro, galera, é que ele tá um ano escondido. Tipo, mano, que nível que nós chegou, né, mano? De esconder um Porsche por um ano pra apostar daqui a um ano, tá ligado? Imagina, velho. Eu acho isso muito da hora. Muito da hora mesmo. Nossa, mano. A seta da Ferrari é jogo sujo, hein, mano? Olha isso. Eu nunca vi ela assim, mano. Nunca vi alguém andando nela. Primeira vez. Nossa, que brisa, mano. Uma brisa diferente, cara. Então essa é a brisa, mano. A brisa de ter escondido o carro e tal. E agora o carro vai ser pra alguém, não vai ficar pra mim. Só que até o desafio acontecer, vai demorar, né, galera? Lembrando, galera, que você pode sim participar do meu desafio que tá valendo esse carro, tá? Esse carro vai ser pra alguém. Na compra de qualquer produto da minha loja. Que é... Olha lá. Começou. Vou deixar o link aqui na descrição. Na compra de qualquer produto. Qualquer. Qualquer mesmo. Você pode receber em casa um ticket gold. E aí, com esse ticket gold, você já tá dentro do desafio que vai tá valendo esse carro aqui, tá bom? Então, vai lá e participe da promoção da minha loja. E vai ser um prazer. Se você ganhar, se você ganhar, a gente vai te receber. Vai ser tudo pago, irmão. Então é isso, galera. Aguardo vocês. Vamos mostrar pros meus amigos agora. Tamo junto, balé. E aí, gente, até a próxima. E aí, gente. E aí, gente. E aí. E aí. E aí, gente. E assim eu disse One more time